Olá, meu nome é Emerson, sou docente aqui na UFSCar desde 2006. O meu maior interesse é a obtenção de materiais com estruturas complexas a partir da organização de nanopartículas de origem coloidal. Essa ideia é obter materiais que possam exibir propriedades melhores e, principalmente, utilizar a química intensamente. Para aqueles que tiverem interesse nessa linha de pesquisa, eu sugiro procurar a página do Departamento de Química ou mesmo no Programa de Pós-Graduação.